Música Mais um ano, a equipe da OAB de Santos na prova dos 10 quilômetros Tribuna FM. Confira agora essa festa e a confraternização na barraca da Associação dos Advogados de Santos. Mais um ano, né, doutora Heloísa? Estamos aqui na barraca, nesse dia de festa na cidade de Santos. Isso mesmo, os 10 quilômetros da tribuna, fizemos uma grande parceria, a OAB, a Associação dos Advogados. A nossa barraca está sempre à disposição de todos os nossos colegas, para poder no domingo ou também no sábado, passaram momentos agradáveis, né. Hoje o tempo, infelizmente, tem um pouquinho de chuva, mas não acabou com alegria. Está todo mundo aqui animado, o pessoal ainda está correndo, né, alguns já estão caminhando, mas o pessoal está chegando aqui na barraca para aproveitar bastante. É, o tempo não estragou a festa, né. Mas também nos finais de semana, também os advogados que quiserem vir aqui na praia, ter um momento de descontração, jogando carta, está aproveitando aqui a barraca, também pode vir. Todo final de semana a barraca fica montada. Fica, sábados e domingos é aqui, no Boqueirão, né, pertinho aqui do Canal 3. Aos sábados a gente tem ali na Praça das Bandeiras o futebol. E hoje, né, sábado e domingo, a gente tem aqui na barraca, o pessoal fica jogando sueca, não é? E também tem o beat tennis, então tem atividade para toda a família, né. As crianças ficam fazendo os castelinhos na areia, vão na praia. Então é bacana, um bom momento para os advogados se descontraírem, né. Até para os colegas também se conhecerem, se unirem, né, num momento mais de lazer, né. Isso mesmo, o lazer é super importante, né, durante a semana aquela correria, tudo muito atribulado. E essa parceria com a OAB foi muito bacana para a gente poder fazer o evento e ter aqui o nosso ponto de apoio aqui para todos os participantes aí da corrida, né, e poder agora, né, temos umas frutas, algumas coisas, está bem bacana, muito bacana. E agora em junho vamos ter um curso lá na associação, né, fala um pouco aí sobre esse curso. Ah, sim, curso sobre tutelas provisórias, o doutor José Wilson, que é o juiz da Quinta Vara aqui da nossa cidade, vai ministrar um curso, né, de quatro aulas, vai ser muito importante, agora dia 6, 13, 20 e 27 de junho. Convido a todos para que compareçam, porque é muito importante a gente estar sempre atualizado. A OAB faz vários cursos, mas a associação também está sempre parceira nisso. Ótimo, então, obrigada e vamos aproveitar essa festa. Ótimo, muito obrigada. Olha, a barraqueta da associação está à disposição de toda a OAB, todo o pessoal. É claro que nós queremos angariar sócios, que as pessoas participem, nós temos a nossa sede, todo mundo pode fazer churrasco, alugar o salão, mas é esse congraçamento aqui que vale. Então, para nós, que nós somos advogados atuantes, eu acho que o que vale é essa participação, todo esse congraçamento. Doutora Maria, que momento gostoso aqui, né, poder reunir os colegas, advogados. É, com certeza, foi, é sempre um domingo feliz, o domingo dos 10 quilômetros da tribuna, é uma energia agradável, entusiasmada, que percorre a cidade toda, né. Agora, esse ano, com a ordem aderindo e correndo, os advogados correndo, e fazendo essa confraternização aqui na barraca de praia, foi um momento muito, muito gostoso mesmo, né, foi um plus na corrida. E tá todo mundo feliz, e tá todo mundo contente, e isso atrai mais advogados para o esporte, para a corrida, para fazer parte, e a festa só aumenta, né. Os advogados também precisam de um momento como esse, né. Com certeza, faz parte da vida, né. A gente tem uma vida muito estressante, a gente tem um consumo mental muito grande durante a semana, e a gente tem que contrabalançar com momentos de lazer, com momentos de atividade física, e a corrida é maravilhosa, é exemplar, e o advogado vem aderindo. Então, acho que só soma, só agrega, é felicidade mesmo para todo mundo, para a família do advogado, para a entidade, para a associação com a qual nós fizemos uma parceria super profícua, né, com a doutora Heloísa, com a diretoria toda dela. Então, momento de amizade, muito feliz, momento legal. E a subsessão também, é importante a gente falar, que continua com palestras, com cursos, com assuntos totalmente atualizados, né. Trouxemos agora uma palestra sobre Lava Jato. Isso, foi bem bacana. A gente vem implementando e potencializando de forma numérica os números de eventos culturais. Então, as palestras têm sido quase que diariamente, não só na própria subsessão, mas também nas faculdades, tanto na Unipe, como na Católica, na Unisanta. Enfim, todas as faculdades que se dispõem a fazer uma parceria cultural conosco, nós temos feito, e tem sido uma semana atrás da outra de eventos diferentes. Essa que você fez referência foi com o doutor Luiz Flávio Gomes, que veio falar da situação política do Brasil e desse momento da Lava Jato, e foi interessantíssima. Esta foi na OAB, né, neste mesmo dia, tínhamos mais três eventos da Ordem, só que dois em faculdades e um na própria OAB. Então, ele sempre atrai, ele sempre é uma pessoa interessantíssima, e foi bastante animadora. Só que os desdobramentos que agora vieram na sequência tornaram ainda mais interessante o cenário político. mais triste, por um lado, mas mais interessante porque a gente sempre olha pelo prisma de que isso é uma renovação e que agora começa uma nova fase de Brasil. Então, a OAB está envolvida, aí fez durante a semana, desde a divulgação dos fatos, fez uma enquete junto às subsessões com relação ao pedido ou não de impeachment do presidente Temer. Enfim, as subsessões do Estado de São Paulo se manifestaram e a OAB Nacional já está com todas essas manifestações e vai se posicionar no meio da semana que vem. Então, é interessante, a gente sempre está mesclando todo esse momento de atividade política, atividade cultural, atividade esportiva e atento, sobretudo, à necessidade do advogado nesse contexto todo. Então, é para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente se empenha, é para melhorar a qualidade do advogado em todas as áreas, sobretudo na própria atividade advocatícia. Então, é para isso que a nossa subsessão está de portas abertas para receber o advogado, que é a casa deles e para quando tiverem alguma dificuldade ou quando precisar do apoio da instituição, é para isso que a gente se esmera e trabalha bastante. E hoje a subsessão de Santos tem mais de 60 comissões, acho que é importante a gente também estar falando para os advogados participarem, se aproximarem da OAB. Sem dúvida, a gente tem o advogado por si só já é uma pessoa com apego a ideias, né? Então, a temas, a ideologias, enfim, algumas premissas na vida que já estão inerentes ao advogado. Então, a OAB tem 60 comissões com temas diferentes que certamente atinjam qualquer pessoa ao tema que agrada, de criança, de jurídico, de consumidor, enfim, penal, processo penal, estudos, uma infinidade. São realmente 60 comissões em que o advogado, qualquer advogado, pode chegar na ordem e fazer parte de alguma comissão que lhe toque, né? Que lhe seja interessante e trabalhar em prol da comunidade santista, do Estado, do país. E eu tenho certeza que vai se sentir gratificado com o apoio que a OAB dá para desenvolver no trabalho das ideias do próprio advogado e do grupo. É bem legal. E a gente conta com o advogado santista que é um advogado empenhado, que é um advogado engajado, engajado e que certamente ajuda a alavancar a nossa sociedade. Então, a gente conta com eles e a gente está aqui para convidá-los, né? Música Muitos advogados atletas aí no dia de hoje, né? Surpreendendo a classe. Foi impressionante, foi um sucesso total o evento. Vimos aí um monte de colegas, vários advogados correndo. Isso foi muito gratificante a gente ver a classe aí contribuindo, trazendo aí também para abrilhantar os 10 quilômetros aí, a classe participando. E acima de tudo, acaba um pouquinho com esse preconceito, né? Que a gente verifica dos advogados que não correm, às vezes tem até um certo receio de vestir a camisa, colocar a camisa no esporte, como se a advocacia, na verdade, fosse um ambiente ou fosse uma espécie de profissão que não pudesse você buscar um esporte, buscar uma qualidade de vida, né? Então, a saúde em primeiro lugar, a qualidade de vida, tudo isso agrega no nosso trabalho, tudo isso faz nós melhorarmos e termos uma vida mais saudável. E a prova disso foi hoje a OAB. Vários advogados participando, contribuindo e fazendo aí desses 10 quilômetros aí um evento de sucesso como é. Foi muito legal mesmo. Agora falando um pouco sobre os trabalhos da subsessão, né? A gente tem visto que a OAB tem um trabalho muito forte em cima dos advogados jovens, inclusive teve recentemente também uma jornada, um trabalho que foi realizado nas faculdades da região. Como é que foi isso? De fato, essa diretoria, essa gestão, desde o começo, desde que assumimos, foi um dos primeiros pontos das nossas reuniões, exatamente a busca de trazer o jovem advogado, o estagiário, ainda na faculdade, ainda nos bancos acadêmicos, trazê-lo para toda a prática da OAB, trazê-lo para o dia a dia da OAB. Isso é fundamental. E nós estamos, diante desse trabalho, nós estamos fazendo uma série de palestras, temos a comissão do jovem advogado, capitaneado aí pelo Adriano Yalongo, o doutor Adriano Yalongo, que está fazendo um trabalho incrível, agregando a juventude, trazendo o jovem, o estagiário, o jovem advogado para a OAB, fazendo esse networking, esse contato com a advocacia, contato com os advogados com mais experiência, exatamente para encaminhá-los, para trazê-los para essa realidade da nossa prática, do nosso dia a dia. E, nesse sentido, fizemos aí agora, a semana passada, tivemos o evento do jovem advogado, onde participaram diversas universidades aqui da Baixada Santista e os eventos foram lotados pelos cálculos que nós tivemos dentro de todas as universidades, mais de 500 alunos participaram, dentre esses alunos também jovem advogados e advogados também, eu estive lá, participei, prestigiei as palestras e foram palestrantes de renome, trazendo experiência, trazendo dicas, enfim, trazendo assuntos da área da advocacia e também assuntos de interesse da juventude, o que é importante para a gente, nós temos que fazer hoje um plano na OAB, de direção da OAB, não só voltado para os advogados já com experiência, mas, acima de tudo, os advogados recém-formados que chegam no mercado cruz, vamos dizer assim, precisam de uma ajuda, de um apoio para pegar no hall e experiência. Essa diretoria, com certeza absoluta, desde a gestão, é um trabalho que a gente está fazendo e vamos fazer ainda mais, tem mais coisa vindo por aí para o jovem advogado. Acho que o senhor também, por ser professor também na faculdade, entende bem essa necessidade que o estudante de direito tem desse contato já com o profissional desde cedo. Exatamente, eu tenho 12 anos aí lecionando em universidade, na graduação, pós-graduação, e de fato, uma grande dúvida que a gente vê diariamente dos universitários, dos graduandos em direito, é exatamente isso. Então, pergunta, na classe, Danilo, como é que faz? Como é que é o contato com o cliente? Como é que faz isso? Como é que é a postura? Muitas vezes até como é que monta um escritório? Quer dizer, é o básico, mas são dúvidas que nós, que já passamos por isso, tivemos também. E isso é importante, a gente passar essa experiência, não só a experiência, muitas vezes, do direito, que é fundamental, é óbvio, mas também a experiência de vida, um pouco da experiência do traquejo do dia a dia. E é isso que a gente está tentando. Como eu disse, nas reuniões do jovem advogado, nas reuniões da comissão do jovem advogado, pelo Adriano Alongo, isso tudo é tratado. Aliás, fica aqui um convite até para você, jovem advogado, para você, estagiário, participar, procurar a gente lá na direção, procurar o Adriano Alongo e participar da comissão do jovem advogado, para tirar essas dúvidas, e mesmo que ainda não tenha entrado no mercado de trabalho, ainda como aluno, ainda frequentando a universidade, já tira essas dúvidas para quando chegar no mercado de trabalho já ter um apoio, ter um contato, ter o contato da diretoria, contato dos advogados mais experientes para assim a gente conseguir evoluir, passar um pouquinho da experiência e juntos também aprendermos na profissão. E logo teremos também a semana jurídica, que é um momento muito esperado pela advocacia, já tem alguma programação, alguma coisa que pode estar adiantando para a gente? Por enquanto é surpresa, eu não posso falar ainda para vocês, de fato a gente já está fazendo uma programação especial esse ano, ainda mais a comemoração dos 85 anos aqui da nossa OAB, então vai ter um momento especial, então a gente vai ter palestrantes de renome aqui, vamos fazer uma semana pujante, de pessoas de renome para trazer aqui para a cidade e uma semana com outros eventos, além obviamente das palestras, que é importante para a nossa reciclagem, para o desenvolvimento do advogado, do estudante de direito também, do conhecimento, a gente também tem alguma surpresa aí que vamos trazer para a advocacia que logo, logo vão ser informadas a todos. Obrigada então pela entrevista. Imagina, eu que agradeço, obrigado. Esse é um momento muito bom para a advocacia, para o ser humano que você pode colocar para fora toda aquela extravagância, todo o estresse, o dia a dia do advogado e hoje nestes 10 km da tribuna um evento muito importante para a cidade, para o estado também e para todos os munícipes. Um momento de congratulação entre todos os advogados que tem aqui a barraca da Associação dos Advogados de Santos colocada à disposição de toda a advocacia. Na prerrogativa Santos, nós estamos aí à frente na presidência dessas prerrogativas trabalhistas, temos uma equipe muito boa, atuante, em defesa da prerrogativa do advogado. Aquele advogado que tiver algum problema na área trabalhista pode acionar a OAB que a prerrogativa estará sempre à frente. Nós temos que parabenizar o doutor Luiz Fernando da frente da OAB com toda a sua diretoria que vem nos dando um respaldo muito grande para toda a advocacia santista. Essa parceria da Associação com a Ordem é muito bem-vinda. Na verdade, sempre existiu, mas os advogados de Santos eles não costumam se utilizar do espaço que temos aqui na praia. O espaço da Associação é um espaço excepcional, muito legal, muito bonito, no melhor lugar da praia. Então, esses eventos que acontecem, essas parcerias servem para divulgar a existência da Associação, que é uma instituição mais antiga que a Ordem, inclusive, e tentar trazer esse povo a participar de todas as atividades que a Associação faz, não é? Então, é legal, é bacana e espero que aconteça mais atividades dessa para unir as duas instituições. Um bem comum dos advogados, que é isso que sempre se espera. e aí e aí Tchau.